Graças a Deus nós estamos caminhando bem, estamos ali com o partido organizado, teremos candidaturas proporcionais e também majoritárias em praticamente todos os municípios do Acre. Isso não é um desafio simples, porque nós lidamos com pessoas, precisamos deixar tudo organizado. Muitos ainda não têm um preparo mínimo político, nós estamos também trabalhando essa preparação com capacitação política. Nós temos municípios muito importantes, estratégicos, onde o PSC vai participar nas eleições, inclusive a capital. Eu recebi um convite muito especial aqui do nosso presidente nacional, junto com toda essa equipe de deputados federais, senador e outros experientes na gestão pública municipal, me convidaram para que então nós pudéssemos desenhar, construir um projeto, agora numa pré-campanha, mas logo à frente de uma campanha, que é em disputar uma eleição na capital do estado do Acre, que é Rio Branco. Então, isso nos orgulha muito, nós temos uma trajetória política, já tive a oportunidade de exercer dois mandatos de deputado estadual. A ideologia do partido é tudo aquilo que nós acreditamos para a vida, não só para o partido. Eu acredito que nós vamos poder fazer um bom trabalho e apresentar uma boa proposta, e quem sabe Deus, ter daí a oportunidade da gestão, fazer um bom trabalho. Legenda Adriana Zanotto